O cara que leva você por essa órbita de informação, entretenimento, diversão, muita interatividade, cinema e muitas outras coisas. E você é você que está aí do outro lado assistindo o nosso programa. Muito obrigado por estar presente aqui conosco e seja muito bem-vindo nessa segunda-feira. Eu espero que eu possa ajudar a sua semana a ficar ainda melhor. Então agora vou lhe dizer como participar deste programa porque você faz esse programa junto comigo. É só entrar nesses dois endereços de Facebook que o Anderson Lima vai botar na sua tela. O primeiro é o www.facebook.com.br latino news. E o segundo é www.facebook.com.br Antonione Rodrigues. É, escrevendo Antonione aí como está aí na sua legenda, você vai me encontrar e a gente vai bater aquele papo super legal. Hoje, para você que não sabe ainda, é dia 30 de março. Acabou o mês de março, cara. Dia 30 de março de 2015. E que venha April, abril, que venha abril com a Páscoa e muito chocolate para nós, chocolatras. Assim como eu, nos esbaldarmos, né? Para a gente poder trocar presentes. E lógico, sem esquecer daquela mensagem da Páscoa que é a renovação. Renove a sua vida, faça a sua vida melhor, dê um pouco de caridade, amor, compartilhe o bem com outra pessoa. É, cara, isso é tão bom. E ovo de Páscoa e chocolate também você pode compartilhar, principalmente comigo. Estou triste, cara. O ovo de Páscoa que eu queria, acabou. É. Juntei uma grana, fui na loja hoje, mas infelizmente, acabou. E a moça da loja disse que não vai chegar mais. Mas tudo bem. Então, comece a sua segunda-feira com um mega abraço. Vou mostrar aqui o abraço que eu recebi, ó. Um abraço virtual. Adoro, cara. Adoro. Vou mostrar aqui, ó. Ó o abraço que eu recebi. O desenho feito aí pela sobrinha do Vlad. E pra aí eu estou compartilhando com vocês, tá? Olha aí. Os abraços. Quatro abraços pra vocês. Muito fofo, cara. E agora, depois de sentirem-se abraçados, podem mandar aí. Ó, eu adoro receber. Bom dia. Adoro acordar com mensagem no WhatsApp. Bom dia. Adoro. Boa tarde. Boa noite. Adoro receber esse tipo de mensagem. Mas, já que vocês já receberam o meu abraço e quatro abraços enviados pela sobrinha do Vlad, você agora vai pra abertura do programa. Roda, Anderson Lima, por favor! É isso aí, galera. Segundona. Começando aqui no Orbita Geek. E você aí, junto comigo, para fazer essa semana já começar com o pé direito, pé esquerdo e corpo inteiro. Quero dizer a você que hoje eu tenho que agradecer a Deus por ter uma pessoa viva e presente fazendo mais um aniversário este ano, cara. É o meu amigo Binho, que tá completando 15 aninhos, que não perde um programa. Parabéns, Binho, que Deus te dê tudo de bom. Sabe o que é tudo de bom? Tudo de melhor. Sabe o que é tudo de melhor? Tudo de mais extraordinário ainda. É isso aí. Que Deus te dê um universo infinito de coisas boas, de amores, de realizações, de felicidade. Saúde de paz pra você, pra continuar e afastar o resto do programa, me desejando coisa boa. É isso aí. Fique com Deus e assista o nosso programa, que é isso aí que eu vou conseguir passar muita coisa boa. Vou tentar, né? Passar muita coisa boa pra você. Mas obrigado por você me passar também tanta coisa boa. Pra vocês terem ideia, o Binho hoje veio até a minha casa pra trazer um pedaço de bolo que tava uma delícia, cara. Uma delícia do aniversário de hoje. Olha que consideração do nada, cara. Que coisa boa. Binho, eu espero que a gente possa ficar assim, em contato virtual, pessoal e sendo amigos para o resto da vida. Você é uma pessoa tão especial que eu quero guardá-la pro resto da vida no meu coração. É isso aí. E hoje a gente tá falando de meios virtuais. E para começar o nosso programa, vamos fazer a frasezinha do dia que o Anderson Lima vai botar na sua tela e eu vou dizer aqui pra vocês. E depois a gente vai prosseguir um pouquinho por meio do que a frasezinha do dia entrando. Olha aí. O amor verdadeiro nunca vai te... Te... Te o quê? Te fazer sofrer, pois quem ama cuida, não magoa e nem decepciona. Não busque pessoas perfeitas, porque não somos. Busque apenas pessoas que te fazem, que te dão... Não, que te valorizam. É isso aí. Renato Russo. Olha aí. Eu vou ler de novo porque eu me atrapalhei um pouco. O amor verdadeiro nunca vai te fazer sofrer, pois quem ama cuida. Não magoa e nem decepciona. Não busque pessoas perfeitas, porque não somos. Busque apenas pessoas que te valorizam. Grande frase de um grande homem, Renato Russo. Tão grande que infelizmente já partiu deste mundo para um outro. Pode tirar, Anderson Lima, por favor. E agora pode colocar a foto do remédio que está fazendo sucesso. Eu acho que está por aí. É o remédio WhatsApp. O remédio WhatsApp. Veja aí esse remédio. Tá, tudo bem. Muito legal. Você realmente, como diz aí o rótulo, você pode se divertir e desestressar no WhatsApp. Ele diminui a distância entre duas pessoas. Que como eu falei, use ele e use bem. Porque é o seguinte. Adoro receber mensagens boas. Adoro receber coisas positivas. Adoro receber um oi, bom dia, olá, como você está. Adoro. Mas tem contra-indicação, tá? Tem muito casamento acabando por WhatsApp. Amizade acabando. Namoro e tudo mais. Por quê? Porque tem gente que quando gruda, não desgruda. E o mundo real acaba. O mundo real deixa de existir. É. Eu sou uma pessoa que sou muito grudada. Mas eu sei dar valor às pessoas que estão do meu lado. E sei também manter uma comunicação ao vivo. Pode tirar, Anderson Lima. E aí? E você que está em casa? Você é desses que fica grudado no WhatsApp? E às vezes, por exemplo, vai, tipo assim, sai com a sua namorada. Vai para um lugar, um restaurante, alguma coisa. Em vez de manter uma conversa, olhos nos olhos. Você manda uma conversa por WhatsApp, por imagens, por fotos. Ou até mesmo nem dar atenção naquela pessoa que está do seu lado ali. Aí já é demais, né? Mas pode ter certeza. Existem pessoas que fazem isso. Sim! E o Binho está falando aqui. Deixa eu ver o que o Binho está dizendo. 15 anos. Obrigado. É muito bom ter a sua amizade. Nada, porque é isso. Eu é que agradeço por ter tido a honra de ter lhe conhecido. E lhe conhecer e poder conversar também com uma pessoa tão inteligente. E que faz a diferença nas conversas como tu, cara. Pois é, pois é, pois é. Depois de toda essa rasgação de seda, vamos começar agora, de fato, o nosso programa. Já dei a dica aí do WhatsApp. Se você é um dos viciados, comece a maneirar, cara. Ah, estou com alguém agora. Então, vou desligar meu WhatsApp e vou ver depois. Ou então, você está sozinho? Aí sim, você vai pegar o WhatsApp agora que ninguém está falando comigo. Ou, pelo contrário, porque eu acho que o WhatsApp hoje em dia, a cada segundo você recebe uma mensagem. Ah, vou mandar um bom dia para quem não falou comigo ainda. Ah, vou mandar um boa noite para quem não falou comigo ainda. Ah, alguém vai fazer uma prova agora. Oh, boa prova. Isso é massa, cara. Dá aquela força mesmo estando distante. Olha aí. Tem seus ônus e seus bônus. É esse tipo de tecnologia. E agora, vamos começar que eu vou passar essa música agora para o Binho. O Binho vai ouvir agora junto com a gente, Inverto Sangalo e Gilberto Gil com a música Chupa Toda. Não, Binho, eu não estou mandando você fazer isso não. Está longe de mim. É só uma música que eu arrumei bem alto astral, assim como você, para levantar esse dia do seu aniversário e fazer você dançar aí na sua casa, porque eu sei que você vai fazer isso, né? Oh, Danderson Lima, Chupa Toda. Tem que terminar isso aí. Ah, eles gostaram. Disse toda. E aí? Eu disse toda. E aí? Vamos lá, Binho. Vamos lá. Vamos lá. Gilberto Gil na área comigo. Ei, ei. Bora, Binho. Esse é a galera. Eu tenho que olhar bem, ó. Vamos lá, Binho. Bora, Binho. Vai, Binho, seu comigo. É de Bala Jato. É de Bala Jato. É de Bala Jato. É de Bala Jato. Pessoas, vocês estão por aí? Obrigado por estarem por aí. Olha, me perguntaram uma vez de onde... Antonioni, de onde vem tanta beleza? Aí eu vou responder agora. É o seguinte. Olha só a minha progenitora. Olha que massa. Linda ela, né? Pronto. Então, vem daí. Olha só. Olha só. Minha mamãezinha. Esta é a minha mãe. Então, é daí que vem tanta beleza. Veja só. Hoje, dia 30 de março. É, já estava me confundindo. Eu toda vez, cara, confundo março com maio. Mas tudo bem. É uma coisa assim que acontece na vida das pessoas, né? As pessoas que são meio assim. Sim, mas vamos lá. Hoje é dia 30 de março de 2015. Que se comemora o dia de quê? O dia mundial da juventude. É por isso que o Binho nunca, nunca, nunca vai envelhecer. Binho é uma pessoa que... Você olha pra ele com os 15 anos dele, né? Você olha pra ele e você diz que tem 10 anos. Não, não. Acho que tem 12. Tal. Ele vai assim, cara. Ele nunca vai envelhecer. Por dentro e por fora. Olha aí. E agora, vamos lá. Você que está aí esperando as Olimpíadas. Você que curte aí esportes. Principalmente esportes aqueles que dão aquela adrenalina. E tem força envolvida. Que tem, sei lá, um monte de coisa. Você vai ver um cabo de guerra agora bem interessante. Muito diferente. Que é um cabo de guerra entre... Canoístas. É, cabo de guerra entre canoístas. E o Anderson Lima vai passar agora pra você o cabo de guerra entre canoístas. Muito interessante essa disputa, cara. Isso pode virar até prova olímpica, na minha opinião. Roda, por favor. E aí, curtiu ou não curtiu? Ó, tem uma mensagem chegando aqui. Da Rejane A.A. Rejane A.A. Cada nome que a pessoa escolhe pro Facebook, viu? Rejane A.A. está dizendo. Antonione, cadê a Isa? Olha aí. Também estou esperando, tá? Mas a Isa é uma pessoa assim... Sei lá como é que é. A Isa é Isa. Então, a Isa não tem uma explicação. A Isa é a Isa. Aí, eu estou esperando ela mandar sinal de vida. Quando ela mandar sinal de vida, com certeza, vai pro ar pra vocês. Ó, voltando aqui o nosso programa, vamos fazer uma notícia bizarra. Né? Mostra aí, por favor, Anderson Lima, a casa da Samsung. Mostra só a primeira foto. Só a primeira. Essa daí. Você diria que essa casa custa quanto? Binho, você que está em casa, Binho, por favor. Quanto custa essa casa, Binho? Diga aí, Anderson Lima, quanto você acha que custa essa casa? Quanto? Centos? É, sei. Responde alguma coisa que eu entenda. Essa casa custa... É de brinquedo. É de brinquedo, não. Você acha que essa casa é de brinquedo? É de brinquedo. É uma casa feita pela Samsung de 96 mil reais. 96 mil reais. Agora. 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 Ela é uma casa de cachorro. Bota outra foto pra você ver. Uma casa de cachorro feita pela Samsung de 96 mil reais. Desculpa, Léo. Léo é meu cachorro, tá? Desculpa, Léo. Mas você vai continuar dormindo na sua almofadinha. Darth Vader has captured one of the most powerful men alive, Superman, to force a power trade with Darkseid of Apocalypse. After interrogating suspects in Mos Eisley, I discovered that the space mercenary, Boba Fett, used a Kryptonite-powered lightsaber to aid Darth Vader in the capture of Superman. With the rest of the Justice League occupied, it is now up to me to save Superman and prevent the forging of an intergalactic alliance that could enslave the universe. Superman's distress signal is coming from that small bill. That's no moon. Initiate Kokimoto. Oracle, I've located Superman. Excellent. That looks like you're good to go. There's something else I need. Michael, Sensus Indicator reaches security and you're operating. He's here for the Kryptonian. Lock down cellbox 3 and 4 and leave the rest to me. Oracle, I'm approaching Superman's location. You've made a mistake coming here. Release Superman. Why, you still can? You do not know the power of the Darkseid. I'll take my science off your magic any day. Let's see how well you breathe now. A force will sustain me long enough. Exactly. Better focused on you than me. You underestimated me. I underestimated nothing. You cannot breathe. You wasted your opportunity. You're leaving. Oh no. Come it now. You will die. You will die. Your theatrics will not hurt you. How's this for theatrics? O que é isso? É isso aí, gostei demais dessa batalha, só não consigo me acostumar com uma coisa, Superman sem a cueca por cima da calça, não consigo, você consegue Anderson Lima? É claro que ele consegue, que coisa que eu consegui, não pode conseguir não, tem que ser contra, nada, vou fazer um protesto, bota a cueca por cima da calça, bota a cueca por cima da calça, como é? Por que? Ele usa duas cuecas assim, por que? O que ele rolou quando usa a cueca? Não, isso aí tem uma explicação histórica. O que ele faz a rua assim? Não. Bota a cueca por cima da calça, bota a cueca por cima da calça. Eu gostava mais quando tinha a cueca por cima da calça, fica muito mais clássico, cara. Eles tiraram uma coisa muito importante da anatomia, do designer, do designer da roupa. Pra mim, é que ele mantinha o equilíbrio na hora dele voar e pronto. Eu sei, eu quero contar a história aqui, porque é que usava a cueca por cima da calça. Tinha que botar a cueca por cima da calça na época, não podia, é isso mesmo. Então, vamos lá, bota a cueca por cima da calça. Você aprova ou desaprova a cueca por cima da calça do Superman? Eu acho que era muito mais clássico, muito mais a cara do Superman com aquela cueca por cima da calça. O Anderson Lima acha que não, acho que tá melhor agora sem a cueca por cima da calça. Eu volto com a cueca por cima da calça. Vamos lá, continuando o nosso programa, pai e filho faturam mais de R$ 160 mil com esculturas recicladas, feitas com material retirado do lixo. Agora, essas esculturas têm um toque especial, porque simplesmente eles pegam o lixo e transformam esse lixo em Transformers. É, cara, os caras mandam ver nas esculturas. Inclusive, chegaram a fazer um Optimus Prime e um Bubble Bee do tamanho natural, utilizando apenas peças que já iam para os destroços de um ferro velho. Bota aí, Anderson Lima, as fotinhos. Vamos passando as fotinhos uma por uma e vamos comentando. Olha aí, esse daí, Transformer 1. Esse é o Transformer, o primeiro Transformer lá. Esses são os dois de tamanho natural. Olha aí o tamanho dos caras para o tamanho do robô, cara. Eu queria ter um desse para enfeitar meu quarto. E aí, Anderson, eu queria um desse? Ele queria também. O cara botava a Edward lá em cima para ele descansar relaxando, olhando a vista. Bota outra foto aí para a gente ver o processo de criação dos caras. Aí eles criando uma coisinha menor, uma coisa... Eu não consigo distinguir qual dos Transformers é esse, mas eu sei que ficou legal. Tem outro. Olha aí, a cabeça do Optimus. Que eu acho que não é esse aí, pelo tamanho da cabeça, eu acho que não é aquele grandão que está lá fora não, né? Ou é? Não, a cabeça do Optimus lá para... É, do tamanho original é maior, bem maior. Olha, esse já é bem maior, deve ter uns 3 metros de altura. Esse daí parece aquele Decepticon que... Que conhece toda, que conta toda a história, né? No filme e tal. Eu não gosto muito do filme não, mas eu gostei das esculturas, tá? Bota a próxima, por favor. Aí de onde eles tiram o material, que você pode ver aí, que é literalmente um ferro velho. O tudo é reaproveitado. Tudo ia para o lixo. E são pessoas que estão fazendo arte com aquilo que nos faria mal, né? Se outras pessoas pensassem assim. Olha aí, colocando as luzes nos olhos do Optimus Prime, o líder dos Transformers. Dos... Dos... Eita. Esqueci do nome. Pô, acabei de dizer. Dos Decepticon e os... Como é o nome do grupo dos Transformers? Me ajuda aí, cara? Eu esqueci de lembrar os outros. É, quando eu me lembrar os outros. Vai, passa o próximo aí. Volta aí. Aquilo ali é fumaça saindo da boca do bicho, né? Fica legal isso aí. Fica massa. Gostei. E aí a peça sem ser pintada, ele tá montando aí as pernas de um próximo... É... Ah, Autobot! É... Lembrei! Tá. E aí depois eles fazendo uma pose com suas obras de arte ao fundo. Eu queria o Bumblebee, cara. Não sei porquê. Eu não gosto... É assim, eu não gosto muito do filme. Acho os robôs muito legais. Mas... Eu não vou com a cara do Optimus. E tu... Anderson Lima. E a pior parte, cara, do filme é o seguinte. É o Optimus Prime ser um... Um... É ou não é? É ou não é? Aí me diz... Por que ele não voou o filme todo? E aí, Anderson? Por quê? Porque ele não quis. Ele não quis. Ele precisou, mas não quis. Tá, tudo bem. Mas deixa esse papo geek, nerd e transformístico pra lá. E vamos continuar o nosso programa que ainda tem muito mais coisa. Muito louco! Você já viu... Você já viu a polícia deixar uma cidade inteira chapada de maconha? Você já imaginou isso na vida, Anderson Lima? A polícia deixar a cidade inteira chapadona de maconha. Pois aconteceu, cara. Aconteceu isso. E aconteceu bonito. Ó, vou ler aqui a história, que não tem imagem disso aí. Lógico que nem eu ia deixar mostrar a imagem da polícia chapando o povo de maconha. Mas a polícia queima 33 toneladas de maconha e deixa a cidade inteira chapada. Vou ler aqui a matéria. Há tempos, a polícia tenta dar fim ao avanço do tráfico de drogas, conduzindo investigações, realizando operações especiais e quebrando esquemas ou centros de distribuições. Hoje eu tô lendo super mal, cara. Portanto, é normal que grandes apreensões sejam feitas e que, consequentemente, os produtos precisem ser destruídos. Geralmente se escolhe pela incineração. Queimar, né? Incineração. Pra quem não sabe o que é incinerar, é queimar. Quando você citar assim, algo foi incinerado, foi queimado. Entendeu? É a incineração dos entorpecentes. Mas as autoridades da Indonésia descobriram que esses métodos podem não ser os mais indicados para lidar com a maconha, sob o risco de deixar toda uma vizinhança sob efeito da droga. O caso ocorreu no último dia 11 na Jakarta, ocidental, uma das principais cidades do país asiático. Quando os policiais locais resolveram queimar cerca de 33 toneladas de marihuana, nome dado a maconha, quer dizer, eu acho que é o nome maconha que é dado a marihuana, né? Eu não sei. É uma coisa dessa daí. Se eu sei que marihuana é a mesma coisa que maconha e pronto. Em uma área aberta próxima da delegacia. Assim que a droga começou a queimar, uma densa coluna de fumaça sumiu e cobriu boa parte da região, fazendo com que os civis ao redor ficassem intoxicados. Os próprios cidadãos entraram em contato com as autoridades para relatar dores de cabeça, tonturas e um certo desconforto e algumas alucinações. Nossa, cara! Já imaginou? Tá aí na tua casa, tá jantando, aí a polícia vai e fez uma apreensão, jornais e revistas noticiaram, e vão queimar a droga. Aí que tão queimando lá a droga, tão queimando a maconha, crack, sei lá, qualquer coisa que tão queimando. Aí a coluna de fumaça sobe e cai por cima das idades. Daqui a pouco tá todo mundo muito louco, cara. Só na brisa, só na maresia. É, né? Se aquela ideia de fumante passivo funciona, então quer dizer que vizinho de delegacia agora pode tomar muito cuidado pra virar fumante passivo. E agora? Vão prender a cidade inteira como consumidor ilegal de maconha? Vão ou não? Não pode. Por quê? Porque os traficantes foram os policiais. Quem forneceu a droga? A polícia. Então prende a própria polícia? A polícia prende a própria polícia. Como é que resolve isso? Né? Policiais! Como é que vocês podem fazer algo desse tipo? E agora vamos pra mais um intervalinho comercial. Eu vou falar agora pra vocês dessa empresa maravilhosa! Essa empresa maravilhinda! Essa empresa é uma super especial! Que manda pra você essas imagens! Que é a Clic.com ou Clic Telecomunicações! Que agora está com uma promoção que se você pagar 60 reais, você já vai ter um pacote com 70 reais. 60 reais. Um pacote com 8 megas. 8 megas por 60 reais. E você vai ter uma das internets mais seguras. A internet que não cai, não vive caindo. Uma internet que não é feita de açúcar, que choveu e você fica sem internet. E que você vai ligar pro 36421158 e vai saber dos pacotes que mais se adequam no seu bolso, cara. É, né? Eu adoro esse pacote de 60 reais por 8 megas. Mas você que tem uma empresa, você pode optar por uma quantidade maior de internet, com uma velocidade bem maior. É só ligar 36421158 e saber qual é o melhor pacote pra você. E além do mais, a Clic.com tem a instalação totalmente free. Free pra você que não sabe, 0800, 0800 pra você que não sabe, totalmente grátis. É só você ligar nesse exato momento de ser atendido por uma das nossas atendentes da Clic.com e saber como é que você faz pra virar um clique. É você também. Clic.com é a internet de qualidade. Há um clique de você! Eu tô de branco hoje pra desejar paz a você, tá? Porque eu sou uma pessoa calma. Eu sou uma pessoa que tem paz no coração. Uma pessoa que tem muito amor nesse coraçãozinho que bate aqui com vocês. E desejar a vocês, cara, hoje eu tô muito amoroso, hoje eu tô muito carinhoso, hoje eu tô sem. E eu quero dizer a vocês que eu amo todas as pessoas que estão assistindo a Orbita Geek. Eu quero dizer a vocês também que é um prazer enorme na minha vida estar aqui com vocês. Então, eu quero que vocês continuem aqui comigo. Deixa as satiações pra lá, cara. Deixa os seus estresses pra lá. Deixa tudo de ruim pra lá. E vem pra cá se divertir. Participa comigo pelo Facebook, manda o que você quer ver aqui. E também faz companhia minha e manda aí mensagem. Mesmo que não seja na hora do programa. Diz o que você achou. Compartilha. Curte. Indica um amigo. Não sei, cara. Mas estar com vocês é ótimo. Vocês não sabem o que a companhia pode mudar na vida da pessoa. O que o amor pode mudar na vida da pessoa. O que o afeto e o carinho podem fazer de mudança na vida de alguém. Quando vocês souberem, aí vocês vão estar fazendo companhia aqui comigo. E eu vou ser uma das companhias de vocês. Porque é pra isso que eu existo. E o Orbita Geek também. Agora vamos pra mais um intervalinho comercial. Não, musical. Que aqui não tem intervalo comercial. Tem intervalo musical. E a música de agora, para todos vocês que estão em casa, vai ser... Já tocou aí Ivete Sangalo e Gilberto Gil com chupa toda. Especial aí pro nosso amigo Binho. E esse também vai pro meu amigo Binho. Por que não? Né? Conversarinha até ele. Então, na balada. Taeme, Thiago. Se você vai pra balada hoje, fica esperto. Cadê? Taeme, Thiago, na balada. O que acontece na balada? Tiago! Você me viu aqui? Eu também não me liguei. Eu tava em casa. Fui dormindo com saudade do meu bem. Alguém me viu aqui? Eu também não me liguei. Eu tava em casa. Fui dormindo com saudade do meu bem. Eu tava na baixa, eu sou porra. O carro, o pé, se na balada, fica na balada. A truma tá safada e ninguém pode falar nada. Se não a casa acaba, todo mundo. O carro, o pé, se na balada, fica na balada. Tá com alguém? Vai junto. Né? Depois fica reclamando. Ah, mas eu queria fazer tal coisa e ela não faz, não vai junto comigo. Aí eu queria fazer tal coisa e ele não faz, não vai junto comigo. Então, pronto, cara. Dê motivos para a coisa ficar séria, certa. Fazer certinho, cara. É tão bom. É tão bom. Eu sei que, às vezes, a tentação vem. Mas, ó, vou dizer um negócio a você. Se você tá namorando e a ex te tentar, isso é um teste. Isso é um teste da vida. Porque se você resistir o negócio com a sua namorada, vai dar certo. E vai ser pra sempre. Vai ficar pra sempre. Agora, se você cair na fraqueza e for pro outro lado e der bobeira, pode ter certeza. Você pode estar perdendo a maior felicidade da sua vida. Pois é. Olha pro lado, vê quem tu tem do lado e valoriza. Porque depois, quando passar o tempo, você dizer Porra, velho, eu podia ter sido feliz e perdi a oportunidade. Aí, realmente, você perdeu a oportunidade. Vamos lá, começando o programa que tem agora dica de cinema pra você. Primeiro, vamos começar falando que hoje, na tela quente, vai passar Planeta dos Macacos à origem. Um filme que a história é legal. Mas pelo excesso de efeito especial, eu não achei tão legal quanto aquele antigão que era bem da maquiagem, aquela coisa e tal. Gosto mais do antigo. Por isso, como dica de cinema, eu trouxe o Planeta dos Macacos, o antigo. Por favor, Anderson Lima, bote aí de volta ao Planeta dos Macacos. Aqui pra você também. Fica dando o dedo pra mim. Toma aqui, ainda bem que ninguém pode ver. Toma. Vai, bota logo isso. Tchau, tchau, tchau. É isso aí, brigas à parte, né, tava eu e o Anderson Lima aqui brigando, porque o Anderson Lima diz que ele acha bem melhor as coisas com uma tecnologia avançada, e eu acho que clássico é clássico, que se for pra ser avançado, ótimo, tem uma versão nova, ótimo, mas o clássico tem que existir e ser respeitado, pô. Por exemplo, Ben U, Ben U adora o Ben U da maneira clássica, o Conan, adora o Conan com o Arnold Schwarzenegger, é isso aí, é por isso que eu tô dizendo, cara, evolua, mas evolua com sentimento, não deixa a coisa ficar fria não, ele gosta do novo, eu gosto do clássico, e pronto, acabou. Ó, o Ben tá concordando aqui com o que eu tava falando, sobre dar valor, dê valor a quem você tem do lado. Se quando você estiver com alguém, se tá ali, tá namorando, tá com uma pessoa que tá te fazendo feliz, passar alguém que te chamar atenção, ou então, se a ex-namorada ligar e ficar enchendo teu saco, pode ter certeza, isso é um teste da vida, pra saber se você passa ou não. Eu tenho certeza que se você passar nesse teste, sua vida vai ser bem mais feliz, porque se não deu certo antes, não vai dar depois, você pode tá perdendo a chance de viver a sua felicidade que tá ali, ó, escapando por entre os seus dedos, meu irmão. Pois é, isso serve também pra aquela parada do WhatsApp, porque eu conheço pessoas que estavam reclamando comigo durante essa semana, dizendo assim, poxa, o WhatsApp tá acabando com o meu casamento. Cara, se liga, se liga que as pessoas amam umas às outras, mas tem hora que cansa de ser deixado de lado, né? É verdade ou não é, Anderson Lima? Tem gente que troca as pessoas pelas... Eu não faço isso não, não aponto pra mim não, tá apontando pra mim, porque que é que é história? História tá apontando pra mim esse negócio? Sim, vamos lá. De volta ao Planeta dos Macacos, já teve uma versão de desenho animado, cara. Em 1900 e bolinha, eu não tenho nem data pra isso aí, mas teve uma versão de desenho animado. Eu não sabia, de repente me deparei com isso na internet, vi hoje que ia passar o novo, né, o filme novo do Planeta dos Macacos, A Origem, e disse, ah, por que não trazer, não fazer um link assim com todos esses filmes? É, e agora, quer dizer, vou botar o desenho já já, mas antes eu vou dar uma dica pra você de um filme que eu tô querendo ir pro cinema assistir, tá? Se você for pro cinema e for assistir esse filme, pode me convidar que eu vou com você, tô querendo assistir. São alguns filmes que eu tô, que eu pretendo assistir, né? Se Deus quiser, vamos ver se dá. É Cinderela, o novo da Disney, com pessoas em carne e osso, que se chama o quê? Live Action, e também Divergente, não, Insurgente. Tem o Divergente, que eu já não tá mais no cinema, e o Insurgente, o Divergente eu já assisti em casa, né? Você também pode assistir. E o Insurgente, que o Anderson Lima vai passar agora, que está aí nas telas do cinema pra vocês. Roda, Anderson Lima, vai embora! Roda, Anderson Lima. É breve nos cinemas não, que ele já tá no cinema, tá? Uma vez, uma pessoa que tentou me provocar, perguntou a mim, esperando eu ficar com muita raiva, por que eu gostava desses filmes de pessoas tabacudas? Usou bem esse termo mesmo. E eu, calmamente, coisa que, eu não sou muito calmo, eu sou uma pessoa que, é, sou meio estourado, né? Mas, calmamente, eu respondi. É, você não sabe assistir filme, porque se você acha que um filme, só porque fala de um futuro, é um filme pra tabacudo, você não sabe assistir um filme. Porque todo filme, ele tem uma história. Todo filme, ele tem um porquê, ele tem um pra quê, e ele tem uma mensagem. Se você não consegue tirar uma mensagem de um filme, então você não consegue tirar uma mensagem da vida, não consegue tirar uma mensagem de uma poesia, não consegue avaliar uma arte. E a arte, pelo que eu aprendi na faculdade, quer dizer, eu já sentia isso, mas não sabia verbalizar. E na faculdade de História, graças ao professor Tiago Reis, que o Binho conheceu perfeitamente, que estudou com ele também, eu aprendi que a arte é a verdadeira expressão da verdade. É a única coisa que você consegue olhar e ter a verdade ali. Porque eu tenho minha verdade, você tem a sua verdade, cada um tem uma verdade diferente. Então, quando você olhar aquela arte, seja cinema, seja poesia, seja pintura, você vai dar a sua verdade, a sua interpretação, e ela é sua. Então, se você sabe assistir a verdade, sabe ver a verdade, você vai saber assistir qualquer tipo de filme. Até um filme de terror, um documentário, um trash, um melhor dos melhores, o clássico dos clássicos, e tirar a verdade dele. É isso aí. Continuando, vamos agora para o De Volta ao Planeta dos Macacos, versão desenho, que eu não conhecia e conhecia agora. Roda, Anderson Lima, por favor. De Volta ao Planeta dos Macacos Olha aí, cara. Eu ainda ia passar outro trailer de Planeta dos Macacos. Ia ter um audiozinho aqui da Isa, mas o programa infelizmente já chegou ao fim. E eu quero desejar a vocês uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana. Fiquem com Deus. E por favor, estejam de volta aqui na quarta-feira, tá? E eu queria agradecer também a pessoa que me mandou o chocolate, tá? Muito obrigado. Espero que... Eu queria poder retribuir o chocolate, mas fico muito agradecido por você ter lembrado de mim. E boa Páscoa para você também. E queria desejar mais uma vez os parabéns ao Binho. E a todos, obrigado por ter assistido nessa segunda-feira e me feito companhia. Olha lá, a Isa está mandando aqui um audiozinho. Ela está com crise de asma no hospital. Para você ver como é a pessoa. Olha lá, pessoas lindas do Alvita Geek, do mundo inteiro. Hoje, eu não pude participar, mas no próximo programa estarei firme e forte, dando minha opinião a respeito de um monte de coisas. Enfim, cheirinho para vocês. Olha aí, mesmo com crise de asma, a Isa participando do programa. Beijo, Isa. Melhores para você.